Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nera Ribeiro, esse daí é meu canal onde eu falo bastante de fotografia infantil, de estúdio Já se inscreve no canal, gente, deixa o like, ajuda muito, muito, muito o canal crescer, se inscreve, se inscreve, se inscreve E vamos pro vídeo hoje rápido Bom, o que que eu vou mostrar pra vocês aqui? Cenário, uma coisa que vocês gostam de ver que é cenário Esse ano, pro cenário dia dos pais, eu não queria gastar dinheiro, por quê, né? Dia dos pais não é que tem dia das mães, que a gente vende assim que nem Natal Dia dos pais é um pouquinho mais tímido e tal Aí que eu pensei, vou adaptar o cenário que eu já tenho pra um cenário de dia dos pais Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é meu cenário de heróis E como eu adaptei ele pra ficar de dia dos pais Bom, o fundo que eu vou usar já é um fundo fotográfico pronto Quem me acompanha aqui sabe que eu uso bastante e também uso a Ilanka Tanto o fundo fotográfico pronto quanto a Ilanka Esse daqui que eu vou usar hoje, ele é 2,20 por 1,50 de altura Então ele é 2,20 de largura por 2,50 No chão, o que que eu vou usar? Um tapete branco de um metro, pequenininho, que é onde a criança vai sentar E embaixo desse tapete eu coloco essa manta Essa manta, gente, custa muito baratinho Se eu não me engano é R$11,00 o metro dela E aqui eu uso 2 metros pra colocar pra ficar grandão, né? O branco embaixo E aí o meu tapetinho de pelo menor eu coloco só onde a criança vai sentar Também vou usar os bonequinhos que eu comprei São mini, eles são desse tamanzinho assim Eles tem 10 centímetros de super heróis Baby, pra acompanhar o cenário E gente, o que que eu fiz? Antes de comprar esses super heróis Eu não tinha dinheiro pra comprar os bonequinhos logo Que eu abri o estúdio Mas eu queria muito ter um cenário de super herói O que que eu fiz? Eu peguei dois ursinhos que eu já tinha de outros cenários E coloquei o que? Eu vou mostrar pra vocês Herói Aí eu colocava um de cada lado de herói E as mães amavam E eu fiquei muito feliz, né gente? Porque foi uma ideia que eu tive Porque esses bonequinhos eu tinha em casa do Tarso Do meu filho E aí eu peguei dele e coloquei Porque não dava pra me usar no ensaio Porque eu já tava velhinho Então eu fiz o que? Coloquei aqui no ursinho Dei uma chuchada atrás Pra caber na hora que eu coloco aqui Fica lindo Então eu vou montar pra vocês verem Como que fica esse cenário de dinheiro dos pais Vugo herói Então esse cenário pode ser usado Tanto pro tema de herói Que é um tema que todas as mães de menino fazem Todas De menina também Tem bastante mãe de menina Fazendo de super heroína De mulher maravilha Fica muito, muito fofo Porque aí a diferença que a gente faz Do menino pra menina É que pra menina a gente coloca umas florzinhas E pro menino eu tiro as florzinhas É a única diferença Então eu vou montar aqui o cenário Pra vocês verem como é que vai ficar Bom gente O cenário tá praticamente pronto E aí o que que eu faço Pra ele virar de dia dos pais Bom Já tem aqui o meu super herói Eu só vou centralizar ele um pouquinho mais pra lá Que tá muito nesse canto Esse daqui eu vou puxar um pouquinho mais pra cá Aí o que que eu faço Aqui Eu coloco o que Super pai Só isso que eu faço Pra ele virar de dia dos pais Eu vou acabar de montar agora Dia dos pais Para meninas Então vocês viram como ficou pra menino E pra menina Eu vou fazer agora As fotos desse cenário Tá lá no meu Instagram Se vocês quiserem ver Ah e outra coisa Vocês viram que Esse fundo ele tava no chão Porque no final do ensaio Eu peço pro papai Ainda não se desmontar Mamãe Porque eu faço uma última foto Que é o que? Eu deito esse cenário no chão E aí eu peço pro papai Deitar Esticar o braço Assim ó Como se estivesse voando Com a criança Fica muito legal essa foto E aí eu faço Da criança sozinha também Eu prendo aqui no chão Né O cenário Coloco a criança deitada em cima E aí eu peço pra mamãe Ficar nesse canto Chamando a criança Pra ela olhar pra cima Aparecer que tá voando E fica muito legal A foto também Tá lá no meu Instagram Eu vou acabar de montar agora E eu vou colocar ele Pra menina Prontinho gente Esse cenário Vocês viram como ficou fofinho Como ficou lindo E aí pra menina Eu só coloco essas flores De diferente Tirando isso mais nada E pros meninos Eu tiro a flor E aí aqui ó Super pai Quando não é dia dos pais Eu coloco Super e o nome da criança Embaixo Alguma coisa do tipo E fica muito legal As mamães amam esse cenário Espero que vocês tenham gostado Usem a criatividade de vocês Às vezes Ai Nara Não tem dinheiro pra comprar Ó os bonequinhos Eu comprei no mercado livre São cinco super heróis Eles tem dez centímetros Tá vendo Não é nem do tamanho da minha mão Ele bem pequenininho E esse daqui Eu paguei sessenta reais No cinco Eu achei meio carinho Não achei barato não Até mesmo Porque eu comprei Achando que eles eram Um pouquinho maiores E não era Coisas de comprar pela internet Eu não me atentei Aos dez centímetros Na verdade Eles eram até chaveiros Tá vendo Aí eu cortei A parte de cima Mas Por ser criança Ele super atende no cenário Fica muito fofinho Tem todos os heróis Ó o Homem de Ferro São os Vingadores Na verdade E fica muito fofo Aí a gente mistura Aqui um Batman Um DC Tudo Aí o que eu fiz Gente Eu tenho uma capinha Do tema De príncipe Peguei essa capinha Do tema de príncipe E tô dando pros papais Usarem no dia do ensaio Vou mostrar Ó gente Que coisa mais fofa Aí eu peço Pro papai por aqui Ó E fazer uma foto assim Bem de super herói Na hora que tá com a criança E fica super legal Os pais dão Interizada Quando é a mamãe A gente põe por dentro Aqui né Você te assegura Ó Super heroína Pessoa Ruiva ainda E aí eu faço A solta desse jeito Aí eu viro do lado Peço pro papai Fazer de lado Segurando a criança aqui O bebê também Com roupa de herói Né gente Porque senão Não ia ter graça Quando é criança maior Eu mando vir Com a blusinha De herói Se a blusinha Da criança Não tiver capa Porque hoje em dia Muita blusa de criança Tem capa Aí eu dou essa capa Essa capa é ótima Nossa gente Todo vídeo Eu não estrava líquas Mas enfim Eu dou essa capa Pra criança usar Não pro papai Né Porque criança é criança Aí a gente faz Uma com o papai usando Outra com a criança usando E na hora de fazer A foto deitada Eu puxo A capa pra trás Aí o papai faz assim Gente Fica muito legal A foto deitada Eu não costumo Postar foto de família No meu Instagram É mais foto Só das crianças Mas agora Pro dia dos pais Eu vou postar Uma coisinha ou outra Pra vocês verem também Como é que ficou Esse cenário Dia dos pais Eu uso todo mês de agosto Eu sei que dia dos pais É amanhã já Porque hoje eu estou gravando No sábado Meu maridinho Mori Feliz dia dos pais Eu te amo muito Você é um pai incrível Na minha vida E na do nosso filho Eu vou chorar Vou parar Enfim E aí Eu faço O mês de agosto inteiro Porque tem muita mãe Que não consegue vir logo No comecinho Do mês Então eu faço O mês de julho E agosto Geralmente Dia dos pais Pra dar tempo Dos papais virem E tudo Então é esse gente Quem gostou Se inscreve Curte Compartilha Manda pras amigas Comenta aqui embaixo Se vocês fizeram Se deu certo Se não deu certo Falar Ai meu Deus do céu Não deu certo Porque eu queria Pro dia dos pais Esse ano Se o dia dos pais É essa cidade bomba Porque aqui na minha É meio morrinho Dia dos pais Não chega a 50% No dia das mães Que é dia das mães A gente já fica Como assim Dia das mães Esse Natal É o UFC dos fotógrafos Como dizem por aí Então é isso Beijo Tchau Tchau Tchau